Flor linda, come bolo, torta, castanha, morango, pão, pudim, tomate, dente, cebola, suco de caixinha, limão, água de coco, abacate, queijo, banana, couve, milho, manteiga, maçã, comida japonesa, alho, café, ostra, chocolate, sorvete, gelo, tá bom, bolo. Torta, castanha, morango, pão, pudim, tomate, dente, cebola, suco de caixinha, limão, água de coco, abacate, queijo, banana, couve, milho, manteiga, pão, 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 Vamos lá. A maçã. Comida japonesa. Alho. Café. Ostra. Chocolate. Sorvete. Ostra. 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 Vamos lá.